Rapaziada, é o seguinte, recadinho rápido aqui no início do vídeo. Só pra lembrar vocês, família, que tá rolando a ação do estilão. E aqui, mano, por centavos, você vai poder escolher entre o meu estilão, você está ligado, aro 20, suspensão a ar, carro é zero de tudo, ou 30 mil reais na conta, ou minha fan 160, montada titã, mais 15 na conta. Deu pra entender? Você pode escolher entre o carro ou 30. Se escolher a moto, vai levar a moto, mais 15 na conta. Corre no primeiro link da descrição e participe, papai. Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ia dar bom dia porque tá de manhã, achando que vocês vão ver o vídeo na hora que eu tô postando. Antes de tudo aí, pedi pra vocês me acompanharem lá no Instagram, certo? Deixei pra fazer esse vídeo aqui pro canal porque, tá ligado, né, mano? A maior parte da nossa história foi aqui no YouTube. Então, era mais justo eu postar isso aqui primeiro aqui no canal do que lá no Insta, tá ligado? Mesmo que lá no Instagram as coisas acontecem mais rápido, lá é tudo, né, mais fácil. Eu posto lá na hora que vocês já verem. Por isso que eu falo pra vocês acompanharem lá, mano, pra vocês verem um pouquinho mais do meu dia a dia. Que lá nos stories, no Ita Online, o dia inteiro, mano, dificilmente tem uns dias que a gente não aparece, tá ligado? Trampinho nas entregas, mano. Bastante gente eu recebo aí e, ah, vale a pena, Mike, trabalhar nas entregas? Que não sei o quê, rapaziada. Que nem eu sempre falo lá no Instagram, mano. Que não vale a pena você ficar sentado em casa esperando alguma coisa cair do céu, pai. Eu comecei nas entregas em 2017, mano. Quando eu tirei minha primeira moto, tá ligado? Trabalhava de atendente na pizzaria. Eu que pagava os motocas, tá ligado? E pagando os caras ali. Eu falei, caramba, mano, os caras até que tiram um dinheirinho bom ali por dia, né, mano? Porque querendo ou não, como eu pagava, eu sabia o tanto que todos ganhavam ali no dia, né, mano? Aí eu falei, é o quê, mano? Ficar me matando aqui de atendente. Chego duas, três horas antes que os caras não tiram nem metade do salário dos caras, tá ligado? Aí já juntei útil ao agradável, mano. Como eu já tava de atendente ali na pizzaria, fazendo meio que um resumão da história, né? E já tinha aquele sonho, né, mano, de ter a primeira moto. Falei, vai meter macha, vou tirar uma motinha e vou trabalhar nas entregas, mano. Fiquei pagando os caras ali todo dia, eu vi, eu falei, oxi, eu consigo pagar uma parcela de uma moto suave ganhando isso aqui, tá ligado? Tirei a minha primeira moto, que foi onde tudo começou aí no canal. Na verdade, onde tudo começou não, onde tudo mudou o rumo, né, da parada. Que antes, mano, pra quem chegou depois aí, antes era vídeo de skate. Gravava meu dia a dia, eram os vídeos mais aleatórios, mais meu dia a dia mesmo, tá ligado? Tem tudo isso aí no canal ainda, mano, não apaguei nada. Minha mãe tirou minha moto lá no nome dela, sem entrada nenhuma, pra quem pergunta isso também. Tirei sem entrada, pai, não sei, né, se é porque, sei lá, ela tinha um nome bom, foi sorte, não sei. Sei que eu tirei o bagulho sem entrada. Esperei uma semana, a moto saiu, isso lá em 2017, né? Eu lembro que eu tirei a moto 11 horas da manhã. 6 horas da tarde eu já tava na pizzaria trabalhando. E aí, como eu já tinha os conhecido lá, mano, uma mina que estudou comigo, falei pra ela, falei, ó, vou tirar minha moto tal dia. Se tiver como você me colocar no mesmo dia já pra trampar aí nas entregas, você pode me colocar que eu venho. Ah, não, demorou, mesmo se não tiver precisando, nós coloca você a mais aí, com os motoboys aí, sem precisar mesmo. Eu divido as entregas entre todo mundo e já era. Nesse tempo aí, mano, trabalhei em vários aplicativos, mas nunca larguei o meu fixo ali, tá ligado? Rapidinho, depois que eu comecei a trampar nessa primeira pizzaria, eu trabalhei em duas pizzarias só até hoje, família. Em cinco anos de trampo. Depois que eu comecei na pizzaria, eu já comecei a arrumar as marmitas, tá ligado? Que é restaurante, né? Que trampando nas entregas tem essa vantagem. O horário, dependendo do trampo, né? Se for esses trampos de delivery de comida, pá, que é pizza, marmita. Normalmente marmita é das 11 às 3. A pizzaria, você inicia umas 6, 7 horas, vai até meia-noite, tá ligado? Na época eu fazia isso, mano. Aí eu fiquei um bom tempo, mano, trabalhando assim, tá ligado? Das 11 às 3 no restaurante, das 6 às meia-noite na pizzaria. Aí depois começou a surgir os aplicativos. Quando eu comecei, nem tinha. Agora você está com o maior boi aí ainda, mano. Nem precisa ficar procurando um lugar, só precisa ter a moto, a habilitação, já tem o aplicativo. Na época nem tinha aplicativo, tá ligado? Aí quando começou a surgir os aplicativos, já me cadastrei em todos também, trabalhei em todos, tá ligado? Aí acabou que depois de um tempo, depois de um bom tempo, os bagulho no YouTube começou a virar mais, mano. Depois que eu comecei a lançar os vídeos de motos, tá ligado? E aí eu falei, mano, dá pra tirar uma merrequinha com isso aqui, tá ligado? Então como o meu principal ali era a pizzaria, o aplicativo era meio que um extra, né, mano? Quando eu saí das marmitas. Aí eu falei, não, quando o YouTube começar a igualar com o aplicativo, eu paro com o aplicativo, mano. Porque, rapaziada, querendo ou não, na pizzaria eu rodava só no mesmo bairro ali, tá ligado? Não rodava tanto, não ia pra tão longe, tá ligado? E como era de noite, era um trânsito mais tranquilo, por isso que eu meio que deixei a pizzaria como principal, mano. No aplicativo, mano, tinha dia que eu trampava bem, hein, que cê é louco. E eu roletava tudo, mano. Eu não era esses caras que eu não sei como é que tá hoje, tá ligado? Mas tem muito cara aí que fica escolhendo demais, mano, as entregas. Eu não, eu metia marcha, eu ia pra todo lado, mano. Nossa, tinha vez que eu, sei lá, eu moro aqui na Zona Oeste, tá ligado? Tinha vez que eu cheguei, quando eu ia ver, já tava lá na Leste, na Norte, aqui era direto, que é do lado. Mano, roletava São Paulo inteiro no aplicativo, mano. Loco, você corre o maior perigo, tá ligado? De dia, o trânsito tão maluco aqui em São Paulo. E de moto, cês sabem como que funciona, né, pai? Resumindo, chegou uma hora que eu consegui tirar a mesma moeda que eu tirava no aplicativo. Tirava no YouTube, falei, não, agora eu vou parar com o aplicativo, vou ficar mais suave. Vou focar no YouTube, de dia eu gravo, edito meus vídeos de noite, trampo na pizzaria. Todo dia que eu saía de casa, mano, desde quando eu morava lá na outra casa, depois de morar aqui no prédio, eu saía de casa, falava sempre, tá ligado? Agradeço a Deus ali, peço aquela proteção. Eu sempre pedia, mano, que meus trampos começam a virar, que eu consiga realizar esses sonhos de trabalhar com internet. Era exatamente essas palavras, mano, que eu usava, tá ligado? Então, pizzaria, mano, cê não tem feriado, cê não tem final de semana. No máximo, os dias que cê vai folgar ali, se você for fixo que nem eu era, tá ligado? Eu era o motoboy principal da pizzaria, eu trabalhava porque lá é, tipo, é uma quantidade no meio da semana e outra quantidade no final de semana, né, porque no final de semana estrala mais. Aí eu era o principalzão, eu trabalhava o meio da semana inteiro e o final de semana inteiro, mano. E pra você folgar no ano que a pizzaria fechava, fio, era Natal e Ano Novo, de resto esquece. Esquece o feriado, esquece o final de semana, tá ligado? E, mano, esse bagulho, com o tempo, cê é louco, cê vai ficando doido, mano. Cê perde vários rolês, todo lugar que cê vai, cê chega duas, três horas da manhã, porque cê sai meia-noite da pizzaria, até você chegar em casa. Eu ainda sempre dei sorte que eu nunca morei muito longe do trampo, tá ligado? Teve uma época até que eu morava na mesma rua do trampo. Porque eu nunca fui aquele mesmo não sendo registrado, eu podia, ó, cagar pros caras e meter macho. Falar, mano, amanhã eu não venho, se vira aí e já era. Como muitos faziam e faz até hoje lá, tá ligado? Mas eu nunca consegui deixar os caras na mão. Então, querendo ou não, eu ficava meio preso, mano. Só dava um rolê assim, fazia outra coisa. Quando eu conseguia colocar alguém no meu lugar, quando eu não conseguia. Muitas vezes já deixei de ir pros lugares, porque eu não conseguia ninguém pra trampar no meu lugar. Então isso aí já começou a pesar demais, mano. Falar, nossa, mano, eu vivo pra pizzaria, mano. Mas eu não saía de lá por causa disso, porque querendo ou não, o dono, o pai, nós tudo, tinha uma amizade. Era da hora trampar lá, tá ligado? Eu precisava mesmo, vai, ia viajar, se eu conseguisse colocar alguém no meu lugar, eu podia. Que deve ter pizzaria que não deixa nem você fazer isso. Falar pra vocês, no começo, mano, nos primeiros dias eu falei, cê é louco, achei a profissão pra minha vida. Como, emocionado, ó, que tinha acabado de comprar uma moto. Louco pra ter moto. Falei, mano, eu tô ganhando dinheiro pra fazer o que eu gosto aqui, ó. Andar de moto, mano, pra lá e pra cá a noite inteira, cê é louco, bom demais. Mas, mano, tudo em excesso. Uma hora cansa, uma hora enjoa, mano. Cê é louco, tinha dia, mano, que eu trampava o dia inteiro no aplicativo. Chegava de noite, tinha que ir pra pizzaria. Aí saía da pizzaria, não tinha carro, tá ligado? Aí se quisesse ir fazer alguma coisa, tinha que ir de moto. Chegou a hora que começou a cansar, mano, andar de moto. Tinha dia que eu não queria mais olhar pra moto, mano. Mas tinha que estar em cima dela, porque, né, era obrigação. E, mano, sempre brisando esse bagulho da internet. Eu até falo lá no Instagram, eu falo, mano, eu sou o exemplo de persistência na parada, tá ligado? Desde 2013, pai, eu vi muita gente estourar e eu sempre ali, indo como? De degrauzinho, degrauzinho, devagar, tá ligado? Mas eu nunca desisti, mano. Se eu tivesse, sei lá, 2013, sei lá, em 2015, já falava, Pá, nós três anos já fazendo esses vídeos aí, mano, não arrumei nada até hoje, vou meter marcha. Mas é aquela, mano, quando você faz o bagulho que você gosta, pai, uma hora dá certo, mano, não tem jeito. Sim, rapaziada, eu saí das entregas, graças a Deus, esse ano de 2022, mano. Eu já entrei no ano de 2022, já entrei desejando, tá ligado? Falei, mano, esse ano vai ser bom pra mim. Eu falei isso em dezembro, quem acompanha no Instagram tá ligado. E, rapaziada, uma coisa que eu esqueci de falar, mano, foi o quê? Onde foi o ponto final que fez eu decidir meter marcha da pizzaria, tá ligado? Teve um dia lá, mano, que o movimento tava a milhão. Aí, como tava muita milhão, ele falou, não, vou pegar essa entrega aqui, vou fazer de carro ali, só pra não atrasar, tá ligado? Que tem o ajudante dele lá, ele deixou o moleque fazendo as pizzas. Aí, na hora que ele foi ali, ô, louco, e essa taxa aqui, onde é que é essa entrega? Aí, era oito reais, né? Lá, se eu não me engano, oito reais era a taxa máxima, mano, que lá era por distância as taxas, tá ligado? Aí, a mulher dele, que é atendente, né, ela olhou lá, ela, nossa, deixa eu ver essa taxa aqui. Aí, ela olhou, ah, não, isso aqui é pra cobrar quatro reais, que é perto, que não sei o quê, eu falei, ô, louco. Mas o cliente já paga mais de um ano esse valor de oito reais, deixa nós ganhar a taxa boa, então, já que ele já tá acostumado a pagar isso. E as taxas lá não eram muito altas, mano, então, as que eram um pouco mais altas assim, não gostava, né, mano? Nela, não, mas logo, logo eu vou aumentar as pizzas, aí vai ficar mais caro pra ele, não vai querer pedir, mano. Isso aí, pra mim, foi o ponto final, tá ligado? Foi a hora que eu olhei, assim, só pensei, eu falei, caramba, mano. Então, tipo, beleza, vai aumentar a pizza, né, o valor da pizza, aí vocês podem ganhar. Agora o motoboy não pode continuar ganhando a mesma coisa ou aumentar o que a gente ganha, né? Foi aonde eu falei, não, pra mim já deu, até falei, eu falei, ixi, bagulho é meter em marcha mesmo. Falei exatamente com essas palavras. Dois dias depois eu já nem fui mais, mano. Mano, tem nada a dizer dos donos lá da pizzaria, os caras é da hora, tem uma amizade com o dono, com a dona lá até hoje, direto, eu vou lá, não sair brigado, tá ligado? Simplesmente foi o que, mano? Eu já pedi pra aumentar a taxa de diário um monte de vezes, os caras falavam que não conseguia. Não tá bom pra mim, não tem como eles melhorar, meti em marcha. Ele ainda não foi cinco anos trampando, ganhando a mesma coisa, tá ligado? Tudo aumentou, né, pai? Gasolina tá bem mais cara, se você for trocar de moto tá bem mais caro, tudo que você for fazer na moto tá mais caro. Se eu precisar tacar marcha nas entregas e nos aplicativos, minhas contas tá tudo ativa, tá ligado? E outra, por que eu não saí da pizzaria antes, família? Porque já teve época aí de eu fazer um dinheirinho bom com a internet, tá ligado? Quando começou o sorteio no Insta. A internet é um bagulho muito incerto, tá ligado? Até o aplicativo é um bagulho muito incerto, mano. Quando lançou o aplicativo, vários largou os trampos fixos e meteu marcha pros aplicativos. Só que tipo, é aquela, mano. Você fez entrega, recebeu. A pizzaria não. Se você, sei lá, desse uma zica lá, o movimento fosse muito fraco, você tinha a sua diária ali garantida, tá ligado? Eu sempre bati muito nessa tecla, mano. Eu tinha muito medo do incerto, tá ligado? Não sei se isso me ajudou ou se me atrapalhou. Podia estar muito melhor hoje, se eu metesse em marcha faz tempo. Sei lá, pra mim, eu acho que eu saí na hora certa, mano. Até seguidor falava, mano, aí vê que você não tá trampando mais com vontade, tá ligado? Porque eu nunca escondi, mano. Eu trampava, porque era o trampo que tinha no momento. Sem trampar, eu não ia ficar dependendo, sei lá, da minha mãe e outra. Não tinha nem essa opção, pai. Ou trampo ou trampo, certo? Voltando lá no começo, na hora que eu falei, ah, vale a pena, mano. Muita gente me pergunta, rapaziada, vocês ainda perguntam, mano, se vale a pena. Eu falei, não vale a pena é ficar parado moscando. Como que não vale a pena, pai? Nas entregas eu conquistei minha primeira motinha e metendo marcha nos trampos, nas entregas e na internet. Conquistei a segunda, a terceira, tá ligado? Muito tempo a minha renda principal foi as entregas, mano. É louco, dá pra viver, lógico que dá pra viver, mano. É que eu não tinha esse foco de viver minha vida inteira nas entregas, tá ligado? Se Deus destinar isso pra mim, vai meter marcha e já era. Se, sei lá, uma hora pra outra aí, sei lá, cair os trampinhos aí na internet. Ah, acabou o Instagram, acabou o YouTube, pai. Eu volto pras entregas de cabeça erguida, mano. E se achar outro trampo, nós metemos em marcha também, mano. Comigo não tem essa, não. Então é isso, rapaziada. Matando a dúvida de muitos, creio que bastante gente vai ficar feliz aí, mano. Porque, como eu falei, desde 2013 na internet, pai, nunca, tipo, chegou ao ponto de eu falar, não, minha renda principal é da internet. Eu vivo da internet. Tanto é que os caras falavam, ah, o Mike é YouTuber. Eu falava, não, YouTuber eu não sou, não. Eu tenho um canal no YouTube. YouTuber é quem vive do YouTube, tá ligado? Mas já que o jogo tá virando mais lá no Instagram, vamos meter marcha também, certo? E, lógico, sempre sem abandonar o YouTube, mano. Vocês podem ver aí. Já teve vez eu ficar muito tempo sem postar, mas eu nunca abandonei o YouTube de verdade, tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, a gente começou aqui, né, família? Então vai ser um bagulho que eu não vou parar. Mesmo se chegar um dia... Hoje ele já não me rende financeiramente um valor muito alto, mano. Falando a verdade pra vocês, tá ligado? Desde o começo até hoje eu faço mais porque eu gosto mesmo. Sou muito grato aí por ter, tá ligado? Fazendo um bagulho que eu gosto. Chegou uma hora que eu comecei a ter um retorno financeiro disso. Tô muito feliz, tá ligado? Eu não quis falar, rapaziada, logo de... No primeiro dia, família, hoje é meu último dia nas entregas. Pronto, tô vivendo da internet. Porque é o seguinte, mano. Eu sabia que o que eu mais ia escutar é... Ah, ficou rico. E depois desse vídeo aqui eu vou escutar isso mais vezes ainda. Ah, se estourou. Ah, não, ficou rico. Agora virou influencer. Você é louco, tá nadando em dinheiro, rapaziada. Não é assim. Não vou ser hipócrita também. Dá pra tirar um dinheirinho bom, tá ligado? Por isso que eu saí das entregas, né? Porque eu vi que na internet tava tendo mais retorno do que nas entregas. Eu podia continuar nos dois? Podia, mas já era um trampo que eu... Mano, já tava saturado, mano. Foi que nem eu falo pros caras zoando, tá ligado? Nesses dias aí que eu não tinha falado ainda que eu tinha saído das entregas. Eu tava falando, mano. Foi cinco anos trampando direto, pai. Sem pausa. Agora é cinco anos de folga, mano. Mas é que nem eu falei pra vocês. Eu não saí das entregas. Eu saí da pizzaria. Se precisar voltar pras entregas, nós ativa o aplicativo aí e mete em marcha, certo? Mas no resumo, família, eu sei que falei demais. Espero que tenha a maioria aí e fique feliz por mim. Eu tô feliz demais, tá ligado? Como eu falei pra vocês, todo dia antes de sair de casa eu pedia isso. Pedia que meu trampo na internet virasse. Eu sei que eu não tô estouradão ainda, tá ligado? Mas se Deus quiser, uma hora a gente vai chegar e muito mais pessoas aí do que a gente já chegou, tá ligado? Você é louco? Cem mil seguidores. Mais de cem mil seguidores lá no Instagram. Quase duzentos aqui no YouTube. Já é gente pra caramba. Sei que comparando com os grandes aí, não é muita coisa, mas tá ligado? É que nem eu falei lá no Instagram esses dias. Eu tô muito longe de onde eu comecei, muito longe de onde eu quero chegar. E se depender de mim, pai, o corre vai virar. Uma hora dá certo, nem que nós fiquem 20 anos tentando aqui na internet. Mas o bagulho vai dar certo e já tá dando. Tenho que melhorar muito, mano, que eu ainda acho que eu tô meio vagabundo. Eu tenho que criar mais conteúdo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei pra fortalecer. Me segue lá no Instagram e participa da Zifinha aí. Certo? Que você, mano, pode ganhar um prêmiozão top aí, gastando muito pouco. Que agora a Zifa tá vindo mais barata do que nunca, certo? Tamo junto, mano. Se você gosta de mim, gosta do canal, indica meu perfil no Insta pra algum amigo. Indica o canal pra algum amigo. Que, desse jeito, a gente só tende a crescer. Fechou? Tamo junto, família. Clique em gostei, se inscreve. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!